Há! Há! Pum! Há! Há! Boa! Uma noite com seca, tu não esquece nunca mais Vai mamar gostoso no banco de trás Vai mamar gostoso no banco de trás Vai mamar gostoso no banco de trás Uma noite com seca, tu não esquece nunca mais Vai mamar gostoso no banco de trás Vai mamar gostoso no banco de trás Ela falou vai com calma, para no acostamento O seca tava na vibe pronto pra gozar lá dentro Foi só pau na xota, pau na xota, pau na xota Foi só pau na xota com o carro em movimento Foi só pau na xota com o carro em movimento Foi só pau na xota com o carro em movimento Ela falou vai com calma, para no acostamento O seca tava na vibe pronto pra gozar lá dentro Foi só pau na xota, pau na xota, pau na xota Foi só pau na xota com o carro em movimento Uma noite com seca, tu não esquece nunca mais Vai mamar gostoso no banco de trás Vai mamar gostoso no banco de trás Uma noite com seca, tu não esquece nunca mais Vai mamar gostoso no banco de trás Vai mamar gostoso no banco de trás MAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAM Mamá o patrão, mamá, mamá o gerente, mamá o CK, pra beber leite e dente. Uma noite que chega, tu não esquece nunca mais, vai mamar gostoso no banco de trás. Uma noite com o CK, tu não esquece nunca mais, vai mamar gostoso no banco de trás. Ela falou vai com calma, para no acostamento, o CK tava na vibe pronto pra gozar lá dentro. Foi só pau na chota, pau na chota, pau na chota, foi só pau na chota com o carro em movimento. Ela falou vai com calma, para no acostamento, o CK tava na vibe pronto pra gozar lá dentro. Foi só pau na chota, pau na chota, pau na chota, foi só pau na chota com o carro em movimento. Uma noite com o CK, tu não esquece nunca mais, vai mamar gostoso no banco de trás. Uma noite com o CK, tu não esquece nunca mais, vai mamar gostoso no banco de trás. Mamá, 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 o patrão, mamá, 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 mamá. O gerente, mamá o CK, vá beber leite e dente. Mama o CK, vá beber leite e entende Mama, mama o padrão, mama, mama o gerente Mama o CK, vá beber leite e entende Vai! Não soca, não vá! Ha! 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 Ha!